E temos aqui, vocês têm uma coisa em comum que é fracasso. Não, mentira. Vocês têm uma coisa... A feminilidade. Vocês têm uma coisa em comum que os três mudaram de estado pra morar em São Paulo e viver do sonho de vocês. E reclamar de São Paulo. E viver de aluguel em situação de rua. Não, mas viver o sonho de vocês com uma idade muito precoce. Porque geralmente quando vocês vêm nessa idade pra outro estado, vêm com a família, ou você muda de estado mais velho. Sim. Vocês vieram super novos, morando... E cada um de uma região, né? Eu acho chique. É bem inclusivo o programa. Não, United do Brasil. Como é que foi? Faz quanto tempo que você tá em São Paulo? Amiga, em São Paulo tem três. Três anos, vai fazer quatro. Aí eu... É, porque... Aí eu fiz a minha família aqui, né? E você veio de onde? Eu vim de Roraima, amiga. Que legal! É... A cidade, amigo. Fala a cidade. O nome da cidade. Roraimópolis. Era o interior. Aí depois Boa Vista. Aí depois eu vim pra cá. Entendi. Como é que foi pra sua família? Foi assim, eles não botavam fé, né? Você fugiu de casa meia-noite? Quase. Eu só cheguei na minha mãe e falei, Mãe, vou me mudar. E outra, eu sou gay. Ô, sou gay. E outra? E outra? Já, já, já. Aí bateu a porta e secou. E outra, engravidei uma menina. E aí, qual que você quer? Nossa, eu morria de medo. Nossa, minha gente. Você já teve essa possibilidade? Não. Não? Ah, não. Às vezes, ué, vou saber. É, eu tive uma ex. Você sabe como é que engrav... Eu morria de medo. Como? Eu não sei. Tô com medo de você engravidar. É, medo de engravidar na adolescência. E aí, é, eu tive uma ex. Você falou isso. Eu sou bi e vou sair de casa. É, e vou sair de casa. Ela nem falou pra você sair. Você se adiantou. Eu já me adiantei. E ela não botava fé, né? Porque, tipo, ah, internet não dá dinheiro, não sei o quê. Hoje ela me apoia. É a maior apoiadora. Mas você nem postava nas outras redes. Você só postava no Twitter. Eu acreditava no Twitter. Que loucão. Juro, corajoso, tá? Corajoso. Começou no Twitter, ó. Em Roraio. Com essa coragem toda. Coragem. Não foi, deu certo. Deu certo, deu certo. E quando você chegou aqui, você tinha amigos já? Você tinha conhecido? Eu conhecia já a Sofia e o Pablo pela internet. Conheci uns amigos também. Mas a Sofia e o Pablo foi o que eu mais me aproximei. Aí, logo depois, a Duda também. Aí, a Duda aí. Aí, a Duda aí veio. Aí, a Duda aí veio. Aí, a Duda veio no pacote. Aí, a Duda. Não, vou falar. Vocês fizeram todo um esquema pra conhecer a Duda. Não foi assim, não, tá? Foi, foi sim. Vocês inventaram uma festa só pra chamar a Duda. É que a Duda não foi, Duda. Ela não saía. Amor. Dá o fecho. Eu tinha problemas. É, foi uma fase difícil. Não dava pra chamar a Duda assim, aleatoriamente. Porque ela não ia se sentir instigada pra sair, eu acho, né? Tinha que ter bebida. Ah, tinha que ter bebida. Mas a Duda, a gente falou, vou fazer uma social e tal. Vem, Duda, vem uma galera e tal. Não podia chamar ela normalmente e falar, duvido. Vem agora. Tinha que oferecer coisas ilícitas. Que horror, né? E a gente ficava com medo dela não ir. A gente chamava. A gente ficava, será que a Duda vem? Será que ela vai aparecer? Gente, a Duda não apareceu no WhatsApp. A gente ficava doida assim, né? Que mentira. Ela foi na primeira vez que você chamou. Ela foi, é. Ela é fácil. Se me convidasse pra comer um cookie, foi o que aconteceu. Ah, que susto. Que susto. Eu também levei, eu falei, já? Eu via. Mas ela ia. A gente foi uma vez que o Pablo fez. A gente fez cookie. Queimou tudo. E queimou tudo. Queimou tudo. Queimou tudo. Queimou tudo, é. Queimou tudo. Ela fez a piada que... A nossa primeira foto, inclusive, foi com cookie queimado assim. A Duda estava todo feio. É. Não, a gente tava bebezinho. Era jovem. Sem botoque, sem preenchimento. Vocês aprenderam a fazer cookie? Não, eu não sei cozinhar até hoje. Agora a gente não cozinha, né? É verdade. Vocês entenderam que em São Paulo você liga e pede. É isso. Pede no aplicativo. Não suja a comida. Não suja a comida. Só põe muito lixo, né? Aí acumula o lixo lá depois de delivery. Quando a gente já foi na casa do Kaique, a gente só tinha bebida na geladeira. Nossa, o pior que é. Só bebida. É água. Todas as opções. Todas as opções de bebida. Comida e só pode pedir. Pede aí. Pega o prato lá, se serve. Não, mas demorou quanto tempo pra você se estabelecer aqui em São Paulo? É, estabelecer como assim? Amizade, financeiramente? Tudo. Tudo? É, emocionalmente. Nossa. Tipo assim, fiquei. Fiquei. Já não é mais um teste. Eu acho que... Foi agora, mas... Ainda é um teste. Não, eu ficava mentindo pra minha mãe. Aí falava, não, eu vou passar só seis meses. Aí deu seis meses e falei, eu vou ficar. Era sempre mentira. É. Aí eu falei, mãe, eu vou ficar aqui logo depois de... Quando deu um ano. Eu falei, mãe, não vou voltar. Já tranquei a faculdade, tudo isso sem ela saber. Eu fiz tudo sem ela saber. Aí só fui ficando. Aí ela criou o que fez. Você trancou a faculdade pra vir pra São Paulo? Não, eu... Eu sou amiga dele, não sei. Hoje vocês estão se conhecendo melhor. Você pode aproveitar esse momento. Eu vim pra cá e continuei fazendo EAD, porque era a época da pandemia, né? Aí eu mentia pra minha mãe. Não, vou ficar fazendo EAD e tal. Fazia porra nenhuma, eu não entrava nas aulas. E aí depois... Você fazia faculdade de o quê? Ciência da Computação. Sério? Garoto de programa. Garoto de programa, sempre fui. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Exato. E aí eu tinha feito agropecuária antes também, né? Ah, é verdade. Então de agropecuária pra ciência da computação. Ele é agro, ele é pop, tech. Aí agora te abre. Ele é agro e ele é tech. Porque depois da... E agora ele é pop. Na ciência da computação. E agora ele é pop. Você pode fazer. Você é pop, você é agro, você é tech. Você é pop, você é tudo. Você é pop. Você é pop. Estava demorando. Ai, meu Deus do céu. Os três aqui eu já vi que vai dar ruim. Ih, chamou por que então, Yas? Não, calma. Não, a gente ama. Você sabe que quando vocês vieram pra cá e conheceram a Sofia, ela tinha outro trio. Eu lembro. Sim, esse trio. Ah, é. Flopou. Flopou era o trio. Flopou. 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 Qual era o trio? Nossa, elas vão passar mal na casa delas agora. É porque hoje em dia era eu, tu e a Carol Beazin. Não. Morreu também esse, ó. Sempre um trio. Não, esse trio pode reviver. Não, não, não. Morreu porque eu não faço mais parte. Porque o trio sempre tem uma excluída, entendeu? E eu fui excluída. E você tem um trio que os três são excluídos. Você é a Mara Maravilha? Eu sou a Mara Maravilha. Mas, nossa. Elas têm um grupo sem você. Com certeza. Coitada, gente. Não, não tem... Ah, tenho sim. É claro que tem ela. Não, mas esse trio, ele pode reviver a qualquer momento. E, inclusive, a gente chamou vocês aqui porque eu quero entender por que a nossa amizade não existe mais. Até o final desse episódio, a gente vai entender. Pesou, né? Me mandam mensagem, sabia? Gente, vocês querem conhecer o estúdio lá em cima? Bora! Bora! Me mandaram mensagem semana passada. Yas. Você era muito amiga da Sofia Santino, do Kaique, da Eduarda, do Gabs. Inventou. Eu nem estava nessa mensagem. Estava? Juro que eu... Eu saí, tipo, duas vezes. Mas tem a melhor resposta para dar nesses casos. É só mandar assim, você não soube? E não responde mais nada. Caralho! Você não responde nada. Descubra. Eu não responde nada. Não é maravilhoso? Você não soube? Deixa a pessoa aqui, aluga um triplex na cabeça. E não responde mais. E ela falou assim, eu percebi que vocês não se veem mais. Vocês raramente aparecem juntos. O que aconteceu? E aí teve uma fase festeira dela que não existe mais, né? Ela trabalha, né? E eu que parei de socializar. Sou, e a Yas parou. Ela fazia churrasco na casa dela. Nossa, que saudade dos churrascos. Porque pode ver que a gente continua junto, já, Yas. Todos os finales de semana de semana. Até quando, não sei, né? Agora ela que é excluída. Mas a fase festeira da Yas acabou com ela, porque também aí ela queria fazer 4, 5 coisas no mesmo dia. Eu lembro da Yas passar, tipo assim, o aniversário. E ela chegava, 8, 8 e meia, ela falava, eu tenho outra festa pra ir agora. Tenho outro aniversário. Meu Deus. Mas dava pra aproveitar, assim? Dava. Dava, né? Aproveitava meia hora de casa. Eu não aproveitava. Mas não era assim meia hora. Eu ficava duas horas e meia, três horas e meia. Mas era assim, era, olha, que isso, cheguei, fiquei, comi, conversei, interagi. É porque eu sou assim que nem a Duda. Se eu decido ir, eu vou. Sim. Entendeu? Se eu decido ir, você é assim, sim. Hoje em dia ela é. Hoje em dia ela é. Hoje em dia eu sou. Antigamente ela dava muito mais bolo, hoje em dia. Não, eu sou. É porque era sempre aniversário de vocês. Porque ela ainda troca o look. Ela vai. Não, não, você não tá entendendo. A Yas, ela... Lembra aquela comédia que tinha, acho que era Irmã Vá, que eles trocavam de roupa 17 vezes? É o dia da Yas. Ela chega aqui com mala. Que nem no churrasco da Sofia, o último ano, cheguei lá com uma mala. É verdade. E era um domingo. Ela vai. Não, eu admiro, admiro. E era um domingo, o Kaique falou, por que você tá de mala? Ele perguntou muito. Eu vou morar e viajar. Meu churrasco de mala, por que chega de mala no churrasco? É porque eu falei, eu tava provando o look pra um trabalho que eu vou fazer essa semana e vim pra cá direto. Então assim, fica difícil. Quem quer, dá um jeito, né? Exato. É aquilo. Quer dizer, eu sou presente. Mas às vezes dá preguiça, né? Não é, às vezes eu fico... Bom, é, vou pesar o clima aqui. Às vezes eu fico vazia, assim. Eu não consigo estar. Eu não consigo estar em todos os lugares. É que vocês são jovens demais. Eu já tô perto dos 30. Ela é bebezinha. Não, mas é... É porque também eu acho que tu conhece muita gente e muitos nichos diferentes, exatamente. A gente é tipo... Só nós, né? A gente é meio... É que vocês não têm emprego, né? É verdade. Agora você tem um ponto. Realmente. Teve um dia que eu postei... Foi ofensivo? Foi, mas é verdade. Mas é verdade. Tem como rebater um pouco. Vocês não têm muito emprego e vocês conseguem mudar a agenda de vocês. Eles estudam, né? É. Você também estudava. Não, mas ela já se formou. Se formou. Não, agora eu tô super orgulhosa que vocês têm um curso, vocês fazem teatro. Um curso, né? Já tem o curso, tá fazendo uma... Eu tô super orgulhosa. Agora vocês estão de lomba pra botar na parede. Não, mas vocês estão se formando nesse semestre? A gente vai se formar esse... Nossa, a gente não aguenta mais. A gente vai se passar, né? Vocês estudavam com a Alane, não é? Sim. Aham. É. A Alane do BBB era da sala de vocês. É, mas ela não era do BBB quando estudava com a gente. É. Claramente, porque não dá pra fazer as coisas no meio. Eu sempre morro. Quando alguém entra no BBB, aí é fulano do BBB. Ah, eu queria ser fulano do BBB. Mas pode ser. Será? Se você falar que saiu na segunda semana da terceira temporada, ninguém tem como cantar. Ninguém lembra. Sim, sim. Ah, eu participei do BBB 15. Ah, eu não tinha nem idade, né? É verdade. Mas então, você faz a conta quando alguém te fala isso? Não. Então. Caralho. Mas todo mundo ia saber porque você é marcante, Kaique. O Kaique é marcante. Ele não ia passar despercebido. Ia fazer alguma merda, provavelmente. Eu não ia passar despercebido. Eu não ia passar despercebido. Eu não ia passar despercebido.